Esta mulher que não quer aparecer diz que em 2016 a família toda esperou pelo bebê da enteada dela. Seria a primeira neta, corria tudo bem. O parto foi no hospital Garavelo e logo eles foram informados de que a menina estava morta. A causa nunca foi esclarecida. Estava tudo bem com o pré-natal, não tinha tido nem problema no pré-natal dela, então estava tudo ok. Esse foi o meu espanto. Apenas a UTI neonatal do hospital está funcionando. Nove bebês ainda estão internados. Nós interditamos algumas áreas que não são relacionadas diretamente com o atendimento desses bebês que ainda estão, para que eles possam começar a fazer as adequações necessárias. E à medida que os leitos de UTI forem sendo desocupados, esses leitos serão interditados para o hospital regularizar a situação. Este relatório da Vigilância Sanitária mostra que de 2014 a 2018 morreram 60 recém-nascidos na unidade, 150 bebês menores de um ano e duas mães. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o índice de morte aceitável é de 12 bebês a cada mil nascidos. Só esse ano já morreram nove. A interdição não tem prazo para ser suspensa. A direção do hospital vai precisar fazer adaptações na estrutura física, contratar profissionais e dar treinamentos para corrigir falhas em procedimentos, o que deve levar algum tempo. O Hospital Garavelo foi fundado há 30 anos e há 4 vem sendo notificado. Desde 2014 o Corém vem regularmente notificando as dificuldades apresentadas para o exercício profissional da enfermagem, inclusive com ação civil pública, com decisão judicial e o hospital não vem cumprindo. Durante a vistoria foram encontrados antibióticos e o pior, anestésicos vencidos. O antibiótico pode simplesmente não fazer o efeito desejado para o paciente e o anestésico, ele simplesmente, numa cirurgia, ele pode não fazer o efeito e a pessoa passar a sentir dor numa cirurgia. Mas o mais grave foi a falta de um farmacêutico. Quem cuidava da farmácia não tinha a menor noção de como prescrever medicação. Verificamos aqui o profissional, por exemplo, ele não tem nem a formação na área da saúde, era um auxiliar administrativo. Na segunda-feira está prevista uma reunião entre a Secretaria de Saúde de Aparecida, Ministério Público e os responsáveis pelo hospital. Foi ser organizada uma reunião para segunda-feira, às 14 horas, no Ministério Público, com representantes do Ministério Público, Secretaria de Saúde e do hospital, para que se tome a decisão do que vai fazer com esse serviço. Bate, que se tome a decisão do que vai fazer com esse serviço.